Hoje ela quer gandaia, quer aventura na praia Quer ficar bem louca de jet no calçadão Quer exibir a marquinha, sabe que tá gostosinha E essa delicinha já tá no modo verão Hoje ela quer gandaia, quer aventura na praia Fica bem louca de jet no calçadão Quer exibir a marquinha, sabe que tá gostosinha E essa delicinha já tá no modo verão Bate com o bumbum no chão Quer se acabar na água, na arinha e no calçadão Quer se acabar na água, na arinha e no calçadão Bate com o bumbum no chão Vai se acabar na água, na arinha e no calçadão Bate com o bumbum no chão Quer se acabar na água, na arinha e no calçadão Hoje ela quer gandaia, quer aventura na praia Quer ficar bem louca de jet no calçadão Quer exibir a marquinha, sabe que tá gostosinha E essa delicinha já tá no modo verão Hoje ela quer gandaia, quer aventura na praia Fica bem louca de jet no calçadão Quer exibir a marquinha, sabe que tá gostosinha E essa delicinha já tá no modo verão Bate com o bumbum no chão Bate com o bumbum no chão Quer se acabar na água, na arinha e no calçadão Quer se acabar na água, na arinha e no calçadão Bate com o bumbum no chão Vai se acabar na água, na arinha e no calçadão Bate com o bumbum no chão Quer se acabar na água, na área e no calçadão Hoje ela quer gandaia, quer aventura na praia Quer ficar bem louca de jet no calçadão Quer exibir a marquinha, sabe que tá gostosinha E essa delicinha já tá no modo verão Hoje ela quer gandaia, quer aventura na praia Fica bem louca de jet no calçadão Quer exibir a marquinha, sabe que tá gostosinha E essa delicinha já tá no modo verão